Música É obrigado a declarar quem recebeu rendimentos superiores a R$ 28.559,70 no ano de 2017. Esse ano o Leão traz uma novidade. A Receita passou a exigir o número do CPF dos dependentes com 8 anos de idade ou mais. E para ajudar na hora de fazer a declaração, a Escola Judicial do TRT-18 promoveu uma palestra para servidores e magistrados do tribunal. Apesar de ser uma rotina para muitas pessoas, a declaração de imposto de renda ainda traz muitas dúvidas. Por isso, vamos tentar esclarecer algumas delas. Qual a diferença entre a declaração simplificada e a completa? Bom, o contribuinte ao fazer a declaração, ele tem duas opções. Fazer no modelo simplificado, né? Quando ele tem poucas despesas dedutíveis, ou então no modelo completo, que seja justamente aquele que utiliza as despesas dedutíveis para reduzir a base de cálculo. Quando as despesas dedutíveis dele são acima de 20% do rendimento tributável, é bom que ele utilize então essas despesas dedutíveis, porque certamente a base de cálculo será menor. Se forem menor do que 20%, aí nesse caso ele troca então todas as despesas dele por um desconto simplificado, um desconto padrão de 20%, limitado a R$ 16.754. Nesse caso aí, a base de cálculo dele vai ser melhor do que se ele utilizar essas despesas por serem baixas. Como a tabela do imposto de renda, ela é progressiva, quer dizer, a alíquota efetiva é maior, quanto maior for o rendimento, se você somar os dois rendimentos, certamente a sua alíquota efetiva vai ser maior. Então nesse caso, é melhor que eles declarem separado, né? Porque a tributação de ambos será menor do que se fizesse em conjunto. Qual a forma correta de declarar a compra de um imóvel financiado? Sempre que a pessoa compra um bem em prestação, independente de ser imóvel ou não, se o bem for a garantia do empréstimo, ele deve sempre ir declarando somente os valores que ele pagar, vai acrescentando na cada declaração os valores que ele efetivamente pagou naquele imóvel e não declara nada em dívidas de 11 reais. Ou seja, vai ter o valor total do imóvel somente quando ele quitar esse imóvel. Vendi um imóvel e tive lucro. Como devo declarar? Vendeu algum bem sujeito ao pagamento de imposto, apuro o imposto e pague até o mês seguinte ao do recebimento da parcela. Vale lembrar que o prazo para fazer a declaração de imposto de renda é 30 de abril. O contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo fica sujeito ao pagamento de multa de no mínimo 165 reais e 74 centavos. Já o valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. Música 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 Legenda Adriana Zanotto